Cartinha para os nossos seguidores, dos peludinhos da ONG Paraíso dos Focinhos. Oi, sei que talvez você não tenha acompanhado meu resgate em específico. Ou talvez você tenha chegado até nossa ONG por causa das nossas postagens de adoção. Mas o que importa mesmo é que sabemos que você ama os animais. Você deve ter um na sua casa, que cuida com todo o carinho do mundo. Sabe, nós ainda não encontramos uma família amorosa assim, mas estamos em busca do nosso final feliz. Esperamos que até que esse dia chegue, você possa nos ajudar. As tias precisam muito de apoio com os resgates. Apagar pelos tratamentos, pela recuperação e cuidados da gente. Peludinhos, abandonados e maltratados. Até que uma pessoa especial como você chegue para nos adotar. Sua doação é o que nos mantém vivos e saudáveis. Por favor, nos ajude.